Então vai ter vídeo novo. Cara, eu acho, eu acho, assim, eu sei que é bastante tempo, mas eu acho que até o final desse mês o Cabrito termina. Capivara humilde demais, velho, o cara me respondeu como, na humildância. Camille, cara. A questão da Camille é, eu vou de Ignite ou eu vou de TP? Cara, eu vou de Ignite, foda-se. Eu vou de Ignite que eu quero ir pra trocação, né? É isso, é isso. Deixa eu fechar as abas aqui. Na moral, essa mudança no TP me fez nunca mais usar. Cara, depende da matchup, depende da matchup e é bom usar, tá ligado? Depende da matchup e é bom usar. Mas eu tô evitando, tá ligado? Eu tô controlando bem a wave. O meu controle de wave ultimamente tá muito bom, tá ligado? E aí... E aí eu tô usando mais Ignite. Tipo, não digo assim muito bom, mas eu tô controlando o básico que eu tô fazendo. E o Ignite é bom que tu ganha troca, né? Por exemplo, nessa matchup aqui, no caso, eu tenho o flash como vantagem. Se ela errar... Se ela errar a pernada, eu tenho o flash pra dar win ou pra sair, né? Mas eu não vou ter TP, o que no final do jogo é bem ruim, porque a Camille vai conseguir... Ela vai ter bem mais presença no mapa do que eu. Claro, eu vou ter ultimate, né? Mas é só o ultimate, a Camille. Vai tá lá zaralhando os caras com o Ignite dela. Aí fora. Não vai começar aqui? 30 segundos para a liberação das tropas. Começa aqui, né, amigão? Vai começar lá por quê e pra quê? Quem aí quer descascar batata? O Wolf já pegou uma vantagem na jungle, já. Eu vou vendo aqui, tipo assim, ó. Minha Twitch bugou. Toma. Cara, não é... É que é... Cara, eu não me considero bom, assim, pra... Ué? Lâmina de Doran, amigão? É, aqui, ó. A troca inicial, sempre que tu puder ganhar... Sempre que tu puder trocar com o cara nível baixo, ainda mais se ele puder, tipo, te punir pouco, que nem... Essa troca foi muito boa pra mim, tá ligado? Ainda mais que ela chegou depois. Então, tipo, eu tinha a vantagem dos Minions. Aqui tem que tentar não tomar essa skill dela, né, porque ela cura. E sempre que ela entrar no range do quê, eu pô, quer. Vou pro matinho pro agro dos Minions sair. Deixa um barrilzão aqui, né, por causa da pressão. Ó, a Elise tá mid. Não conseguiu nada lá, provavelmente ela vai vir top. Agora eu tenho duas opções. Eu posso dar B, ou eu posso tentar pressionar ela embaixo da torre. Eu vou dar B, por quê? Porque, tipo, eu já vou pegar a Shin, que vai me dar uma vantagem. E a lane vai... Vai criar um slow push. Tipo, vai voltar pra mim devagar, tá ligado? Vou comprar uma pink, ficar devendo... Ficar devendo com vontade. Agora a Wave vai voltando devagarinho pra mim, tá ligado? E se ela tentar trocar comigo, eu tenho a vantagem de ter ido base, as três potes, tá ligado? O que vai ajudar muito. Aí eu ganho a troca, tá ligado? Que nem agora, quando eu voltar, eu vou tentar trocar com ela o máximo que eu conseguir. Se ela dar B, eu vou tentar frisar a Wave pra fazer ela perder o máximo de Minion, que eu conseguir, tá ligado? E aí eu fico com uma vantagem enorme sobre ela. Porque, tipo, se ela der B agora, ela perde bastante Minion. Porque ela é obrigada a dar TP na torre. Por causa da mudança do TP. Ela não pode dar TP no Minion, tá ligado? Ó, viu? Foda, agora esse foi ruim pra mim, tá ligado? Porque eu vou perder toda essa Wave. Tipo, ela pegou nível 5, olha a Wave que eu perdi. Agora ela tem TP, tá ligado? Tipo, quando eu vi a Elise ali, o melhor era eu tentar flechar, tá ligado? Tipo, agora eu vou perder muito Minion. Ela tá com uma vantagem de meia barra de XP na minha frente. Agora ela tem que errar muito. Já era. Ela tem que errar muito pra perder pra mim. Ah, ele está jogando bem. A moral é sempre tentar manter a distância, tá ligado? E quando ela vem, te dá a pernada. Se manter longe da parede. Ou é essa? Tem um Fiddle mid? Tem que me ligar porque a Elise pode querer voltar aqui, tá ligado? Vou pinkar aqui. Bom, a Elise e Tabote, eu sei disso. Não preciso estar lá pra ajudar. Bunir ela, que é onde ela jogou errado. Seria bom se o Icarim viesse aqui pra gente taivar ela, tá ligado? Porque aí ela ia perder toda essa wave de Minion. Vou deixar o Barrilzão aqui. Se ela vier farmar... Ó, ela jogou errado aqui. Ela jogou super errado. Tipo, ela não matava, eu sabia disso. Agora o que eu vou fazer? Vou puxar rapidão. Pra ela perder toda essa wave de Carrito aqui na torre. E tô de volta com a vantagem. Como ela deu TP aquela hora, acredito eu, que ela deu TP aquela hora que me matou. Ela derrubei e deu TP. Agora ela não tem. O mesmo esquema. A wave vai voltar devagarinho pra mim. Esse game, cara... Eu vou fazer isso aqui, né? Foda-se. Mas assim, geralmente eu recomendo... Não faz o que eu vou fazer. Mas assim, eu recomendo fazer trindade contra ela, porque... Porque geralmente tu troca bastante com a Camille. E com pouca vida no final do jogo, ela vai me dar um Q e vai arrancar metade da minha vida. Então é muito mais difícil eu ganhar a troca dela, tá ligado? No final do game. Mas como eu tô com uma boa vantagem, eu vou fazer... Colhedor de Essência. Agora eu só tenho que ficar de olho. Calma, amigo. Eu sei. Eu vou farmar a safe. Vou deixar ela farm. Meu Deus. Só sai. Não vai por aí, né, amigão? Bom, agora eu não vou avançar, tá ligado? Não vou avançar, porque a... A Elise tava por aqui. Ok ela. Farmei os minionzinhos. E vou recuar. Porque eu não sei onde é que tá a Elise. Então, tipo... Tem que aprender a respeitar a matchup também, tá ligado? Ó. Tá vendo que o jungle tá lá e a Elise não apareceu ainda? Ou ela tá arauto, ou ela tá top, querendo setar a gank aqui. E eu vou só respeitar a Camille. Por exemplo, eu mato essa Camille. Eu sei disso. Mas, ó. Tu viu que meu jungle apareceu mid. Agora eu vou tentar dar uma frisada. Ó. Deu. Agora que ela apareceu lá, eu sei que se a Camille bobear aqui, eu posso matar ela, tá ligado? Pô, espero que esteja entendendo, velho. Perdeu o carro. Pô. Tem que cuidar na hora de trocar com ela, ó. Viu que eu tô jogando mais... Viu que eu tô jogando mais pra esse lado aqui? Porque se eu ficar perto dessa parede, eu sei que ela vai vir me dar pernada. Eu posso tentar beitar ela também, tá ligado? Como eu tenho um barrilzão aqui, eu posso tentar beitar ela. Pra estourar o barril quando ela vier pra cima. Agora vai começar a puxar pra ela. Tenho que me ligar, porque a Elise provavelmente vai querer vir top. Não. A Elise tá bot. Agora eu posso puxar tudo e vou tentar divar ela pra ela perder a sua wave, tá ligado? Tem como eu tiro pra parte que tu falou. Eu vi que eu não vou conseguir arrumar nada contra a Camille aqui pelo jeito e já outei bot. Ué! Próxima vez que eu fizer isso, ela morre. Que isso, torre? Deu. Bom, qual é o maior perigo que tem aqui agora? Não puxar essa wave. É que o Yasuo não tá no mid. Eu ligo? Não ligo. Vou tentar pegar duas barricadas. Deu. Eu sei. Não, a torre foi por causa da poção. Isso eu sei. Eu vou fazer bota de armor esse game porque... Por causa que tem o Twitch, o Yasuo e a Camille. Aí, tipo, embora eu esteja papel... Embora eu esteja papel por causa do colhedor de essência e eu não tá de trindade, que me daria 300 de HP, eu vou fazer essa bota porque assim, pelo menos, eu posso trocar mais tranquilo contra o Yasuo contra a Camille. E contra o Rato também, né? Embora tenha uma Nami que... Aí, ela jogou horrivelmente mal. Então, nada de congratulations. É, assim, ó. Eu não tenho laranja e eu não tenho barril. Bom, a Elise tá mid. Tipo, tu viu que eu tô jogando com base sempre em visão, velho? Eu tô sempre tentando ver onde é que tá a Elise pra trocar com a Camille. Porque senão eu não ganho a troca e a Elise tá forte. Sua equipe destruiu o motor. Todo mundo paga. Tudo o que peço é um navio bom e uma dificuldade. É isso. Provavelmente a Elise vai vir pra cá. Não vou farmar isso aqui. Vou deixar pro Fiddle porque ele precisa mais que eu. E acho que dá pra voltar pro top assim mesmo. Agora eu vou fazer o Aronguejo e pegar a visão neste matinho. Sempre que tiver com vantagem ou com pressão Por exemplo, eu não vou tentar roubar o Blue dela porque ela vai direto lá, tá ligado? Eu sei que ela vai vir direto aqui. Mas, eu vou garantir a visão ali. Ó, ela não foi no Blue. Bom, não vou atrás dela. Agora, se ela vir top provavelmente eu vou saber porque eu tenho visão lá e tenho visão ali. E eu que te xinguei no Zap pra tu abrir live e já tava. Que cara bom. É, é esse que eu recebo, viu, velho. Acordo cedo abro live só pro Cabrito assistir Aí, o que ele faz? Ô, Cabrito Ó Já pra deixar pra deixar bem claro tem dois games bem explicativos aqui pra ti, velho. Se eu não me engano contra o Aatrox e esse aqui. Esse aqui tá super explicativo contra a Camille, velho. Mano, eu vou puxar mais essa wave aqui. Meu time tá todo aqui então, tipo, a pressão é toda nossa. E voltar bot. Voltar bot pro Twitch não conseguir levar a torre como não tem ninguém pra proteger, tá ligado? Provavelmente. Essa partida aqui sim. Troca um santo por um lobo do mar a qualquer hora. Bom, já tô 13. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi iluminado. E o travessado. Tchau, Tchau. Tchau. Meu navio é minha alma. Eu vi que ele tinha a porra daquele item Aliás, tu já viu o GP Gustavo te reagindo Sim, velho, eu que criei o clipe, pô Eu que criei aquele clipe do GP Gustavo Cara de bravo pra dar mais dano Sim, velho, tá maluco? O cara acha que eu tô aqui pra brincadeira, né? Eu não Ai, trolou, né? Era só não voltar O bom é que eu já tô 13 Caralho, deu muito bom, amigões Deu bom, deu bom Eu não acertei o Ghost Barrel no Yasuo Porque eu tomei stun na hora, velho Triste Mas provavelmente o Yasuo vai vir top Ou não, vai bot Deu bom, deu bom, cara Cara, eu vou levar essa torre rapidíssimo Porque aqui é 2 hits 500 de gold Deu, agora é só sair Vou ficar de graça aí, amigo Cara, o que ela não sabe É que eu tenho Ardia aqui, né? Ai, ai, ai Se ela passa ali ia ser bonita, hein? Vou colocar agora o clipe Vai lá, vai lá Ah, velho Tá de sacanagem que eu morri pra esse rato Caralho E aí deu ruim Super ruim, super ruim A questão é coletora Ou será que eu faço corta-cura, cara? 70 de ouro Leva essa torre aí que eu ganho gold, pô Sua torre foi destruída Tudo o que peço é um navio bom E uma tripulação má Tem que trocar a trinket É, o Yasu tá forte Vai fazer Dança da Morte agora Olha esse cara, velho Flecha mesmo Que Fiddle Boom Exatamente E eu ainda falei dele, né? No começo do jogo eu falei Fiddle Mid? What the fuck? Que Fiddle Boom Agora eu vou fazer uma coisa Que eles deveriam ter feito Vou puxar o Mid Porque enquanto a gente faz Baron Os Minions vão ficar batendo na torre Bom, aqui tem o Ard Isso que eu tô meio exausto na... Eu não vi que tinha parado Caralho, o que eu fiz foi muito arriscado Cara, o que eu fiz foi muito arriscado Vocês não tem noção Porque o... Aham, aham, aham Exatamente Eu quase fudi o Hecarim, velho Caralho, eu dei muito dano no Baron Bom, agora eu vou bot Eu acho que provavelmente Eu ganho a troca do... Eu ganho a troca do Yasuo Ou da Camille Bom, eu acho que a Camille vai vir aqui Vou esperar ela aqui Não, não veio Não, não veio Que Fiddle Boom É, o Affairis vai puxar O inimigo foi eliminado Crueldade com propósito, homens Não usei a passagem Passiva do... Aham Nossa, eu saio já Vai se matar a tolha, hein O cara ao invés de farmar não, né? Tá dando lixo, pô Que é isso? Ah, vem, vem Vem mesmo Aí, aí Vem mesmo Ai, ai Muito bom, muito bom Os cara tá muito abusado E placar de visão 10-10, sim sim, velho O time inteiro é bom, na verdade Não é só eu e o Fidon, né? O Hecarim joga bem, o Aphelios joga bem Cai pra um time bom Rato milipo É, eles defendem Se ele stunar, eu mato Se ele stunar, eu mato É, esse jogo eu tô farmando um pouco, né? Mas em compensação Que eu matei de bonequinhos Cara, que Fidon poderoso Cara, espero que eles não tenham visão aqui Já saí Já saí, já Minha alma Eu não vou gastar barril aqui, nem posso Estourei a Nami ainda Tomou um barrilzaço na boca, né, velho? Vai ficar de graça Fica rindo aí, fica Fica de gracinha Ai, ai Cara, tomou na boca, família Na boca, na boca Vou honrar o... Ah, o Hecarim e o Fidon jogaram super bem, mas eu vou honrar o Hecarim É, amigones Ó, 18 barra 13 foi explicativo ainda, hein? Dei o mesmo dano Do meu top laner